Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao canal Delícias da Céu. Então, gente, hoje nós vamos fazer camarões empanados, porque nós estamos aqui na casa de praia, olha só. Eu vou fazer só um pouquinho, tá gente? Só para vocês verem como eu faço o meu camarão empanado. Então eu tenho 250 de camarões, que eu tirei a casca e só deixei assim, ó, o rabinho, tá vendo? Deixei o rabinho. E eu vou espremer aqui, ó, meio limão, deixar aqui, meio limão aqui, espremidinho no nosso camarão. E vamos fazer, ó, deixa aqui. E vamos aqui, olha, eu tenho um ovo, que eu vou bater assim, ó. Aí eu vou botar sal, tá vendo? Um pouco de sal. Vou botar um pouco de colorau, que eu acho que vai dar uma cor, vai dar uma coisinha legal. Vou botar pimenta do reino. Nossa, Eduardo, você fechou isso aqui como abrir? Ó, um pouquinho de pimenta do reino. Pessoal, tá lá na beira da praia, gente. Eu tô aqui fazendo camarãozinho, né? Olha, eu tenho meia xícara de farinha de trigo. Vou botar assim. Vamos botar uns poucos aqui, ó. Aí vamos misturando. Ó, um pouquinho dado. Nós vamos fazer, ó, uma massinha com essa farinha de trigo, esse ovo, ó. A gente faz assim uma massinha. Se você tiver aquele temperinho pronto, sabe? Que vem de um saquinho sabor camarão, você bota. Que vai ficar legal. Eu não tenho, não. Então, eu não vou botar. Aí você bota, que vai ficar, ó, legal. Vamos tentar dissolver mais isso aqui. Botar mais um pouquinho de farinha. Olha, foi. Tá vendo? Nós vamos passar o nosso camarão aqui nessa mistura. Olha só, gente. Fica legal. Aqui eu tenho farinha de rosca, ó. Então, a gente vai fazer assim. É um modo simples e fácil de fazer um camarão empanado, bem crocante. Tá vendo? Ó. Passou nesse creme, ó. Passa na farinha de rosca. E depois a gente vai fritar. Eu vou passar tudo aqui, ó. Vou passar todos. Depois eu mostro pra vocês. Fritando. Olha como é fácil, gente. Aqui, gente, ó. Olha, já estamos fritando o nosso camarão, viu? Como frita rápido, legal. Olha aqui. Rapidinho, viu? Fiz esses aqui só pra mostrar pra vocês. Depois eu continuo minha fritura. Que eu vou fritar. É muito camarão, gente. Se você não conhece o canal, tá conhecendo agora. Se inscreva aí nessa letrinha vermelha no nosso canal. Pro canal crescer e ficar legal. Olha. Já deu seu like? Dá o seu like aí. Esse é o camarão empanado. Olha só, gente. Super crocante. Olha aqui como ele fica. Muito crocante, olha. Maravilhoso. Que belezura, gente. Deixa seu like. Dá o like aí pra céu. Se inscreva no nosso canal. Em breve, estaremos de volta com outras delícias pra vocês. Agora eu vou fritar, gente. Muito camarão. Beijo, meu amigo, minha amiga.